Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Pava Responde, aquele quadro em que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. E hoje as perguntas que vocês mandaram são muito interessantes, muito inteligentes. Eu vou começar por essa daqui, que é da Mona Lisa Araújo. Porque há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre dados curiosos da espiritualidade, né? Onde eu apresentava os dados do canal na espiritualidade para a gente ter uma ideia, assim, sobre como é o público da espiritualidade no Brasil. Se são mais homens, se são mais mulheres, se são que idade que tem mais ou menos, se são mais jovens, se tem mais idade, quais são os tipos de interesse e se o interesse por espiritualidade estava crescendo ou não. E ela refez a pergunta, ela disse assim, ó, como estão esses dados atualmente? Porque fazem dois anos aquele vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ela disse que acha que estamos passando por uma transição no nosso planeta, Então seria legal saber como está o crescimento do interesse na espiritualidade nesta faixa etária, entre menores de 17 anos, todo ano. E em todas as faixas, então, eu vou dizer. Como vocês podem ver por este gráfico, os dados de espiritualidade, eles estão crescendo muito devagar. Cresceram muito pouco este ano. E como vocês podem perceber também, o menor momento, o menor número de pesquisas de espiritualidade foi no mês de dezembro, o que é estranho, porque em dezembro, geralmente, as pessoas pensam em Natal, nascimento de Jesus, e pensam nessas coisas, mas é justo nesse mês que a menor taxa de pesquisa de espiritualidade. Certo? Talvez as pessoas estejam pesquisando muito sobre presentes. E a maior taxa de pesquisa de espiritualidade é no mês de junho. Junho é o mês da espiritualidade, onde as pessoas pesquisam mais sobre isso. Então, cresceu muito pouco a pesquisa sobre espiritualidade no último ano. Mas, veja só, nos últimos cinco anos, como foi essa taxa, manteve a mesma proporção de subida. Com o maior índice de pesquisa sobre espiritualidade, em primeiro lugar está o Rio Grande do Sul, em segundo lugar está a Santa Catarina, acho que eu pesquiso muito. Então, eu ajudei a subir esse índice. Santa Catarina em segundo lugar, o Piauí em terceiro lugar, Minas Gerais e a Paraíba em quinto lugar. Certo? E esses índices se mantêm assim, se formos olhar os últimos cinco anos também. Certo? E aqui estão outros dados sobre espiritualidade. A próxima pergunta é da Sabrina Fernandes. Ela diz assim que ela entendeu a questão de que não existe vítima no universo. Inclusive, ela concorda. Mas, neste momento, o que importa é a vida que as pessoas vivem. Não é a nossa obrigação, como sociedade, fazer tudo para a dignidade e a justiça humana cheguem a todos sem distinção? É, é sim. Então, devo fechar os olhos para as atrocidades que alguns sofrem simplesmente por conformismo, porque não existem vítimas, mas acredito que essa é uma interpretação incorreta do que foi falado no Pava Responde passado, certo? Ela diz assim, porque podem não existir do ponto de vista cósmico e espiritual, mas, na prática, existem. Na prática, do segundo nível que a gente falou, existe da mente, né? Então, pessoas morrendo por machismo, por racismo, por homofobia, etc. Algo deve ser feito, ela diz. Como relacionar esses dois pontos de vista? Na minha opinião, não são dois pontos de vista. São coisas completamente diferentes. A gente deve, sim, agir sempre na prática do bem, porque a prática do bem, o autoconhecimento e o conhecimento são as únicas coisas que elevam a nossa alma no grau sideral, certo? No nível, no caminho do amor. Então, por não existirem vítimas no universo, não significa que a gente não tem que dar o melhor de nós para a sociedade e não significa que a gente não tem que ter a prática no bem. Nosso dever é fazer com que a sociedade seja o mais próxima possível, o mais digna possível, que a gente trabalhe para levar essa melhora para o mundo. Nós estamos aqui para isso. Então, acredito que houve uma interpretação nesse sentido. O Guilherme Fernandes pergunta Então, estaríamos próximos a um grande evento ou tão sonhado contato extraterrestre? Na verdade, esse contato, ele não está prestes a acontecer e também é inviável que ele aconteça, certo? Porque os seres que vivem no espaço, eles não têm o mesmo corpo e o mesmo organismo que nós, que é preparado e projetado para viver no ambiente da Terra. Os seres mais avançados, eles acham o nosso planeta com muitos metais pesados, com uma poluição, não só poluição ambiental, mas também uma poluição psíquica muito grande, ou seja, é um local bem desconfortável para que eles venham viver, certo? Nenhum deles pretende vir viver conosco aqui na Terra. Quanto a ficarem pairando sobre nós, descerem, instruírem sobre naves, de nada disso adiantaria para a humanidade, porque a humanidade faz muitas interpretações sobre tudo e muitas coisas que a humanidade iria interpretar estariam incorretas, como, por exemplo, de que iriam surgir opiniões de que eles estariam tentando atacar, que se bancariam bonzinhos para depois serem ruins, assim como foi muito criado isso em filmes, no inconsciente coletivo ainda há um medo muito grande, muitas pessoas iam ter muito medo, ia haver um comércio em volta, não ia ajudar em nada no propósito que tem a Terra atualmente, que é esse mundo de ilusões, para que a gente aprenda a verdade por nós mesmos. Então, é um ambiente muito ruim para eles, eles consideram a humanidade, em geral, uma humanidade hostil e primitiva, é assim que eles falam, porque é assim que é considerado realmente, porque a gente vê que existem brigas por todas as questões, existem discussões em todos os âmbitos aqui na Terra, porque a gente ainda está aprendendo a viver, a gente ainda está aprendendo a viver um com os outros, certo? Até o dia que a gente se transforme em uma fraternidade, a partir deste dia, será mais fácil para eles virem, porque a psicoesfera da Terra estará mais limpa, e nós não emanaremos tantas coisas negativas. Porque imagina você, né? A gente vive em uma densidade muito grande, esses seres são muito mais sutis, então viver aqui para eles seria muito ruim, e iria também estragar os propósitos aqui da Terra. Então, não, eles não irão aparecer tão cedo, certo? Para nós. Pode levar muitos e muitos anos. Primeiro, nós temos que fazer a nossa parte, que é nos transformar em uma grande fraternidade. Então, a lua nas... Ah, mas não impede também que a gente encontre eles no extrafísico, através de projeções astrais, projeções espirituais, certo? É claro que é muito difícil, e depende, para a maioria das pessoas é difícil, e depende de dedicação, certo? Existem várias técnicas por aí, você pode conseguir também. Bem, e lembro que seres espirituais e extraterrestres não tem muita diferença. Nós aqui da Terra somos extraterrestres, porque ninguém é originário da Terra. Dizer que a gente é originário da Terra, é a mesma coisa que dizer que o aluno nasceu na sala de aula, certo? Então, todos somos extraterrestres, e cada um está na sua experiência no cosmos. E o propósito da Terra é este, não tem porquê desses seres virem aqui conosco, eles iriam atrapalhar o projeto, e nós não entenderíamos a moral deles, que é bastante diferente da humana. Isso iria causar mais conflitos do que soluções. Então, agora, a Luana Silvério pergunta, Pava, vi um de seus vídeos de planos de encarnação, e gostaria de saber se quem reencarna ou encarna sem programação, que a gente viu que 30% apenas dos que encarnam no planeta, tem uma programação de vinda, certo? Tem um cronograma do que vai vir, que vai fazer, o que vai realizar. Escolhe o seu organismo biológico, as dificuldades e as vantagens que ele terá para as suas operações aqui na Terra. E nós vimos que 70% não, vem apenas por encarnar pelo grande benefício que já é. Eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição, caso você queira ver, certo? Então, ela pergunta se estes seres que vêm sem programação, 70%, apenas por virem, eles teriam mentores espirituais, então, né? Porque se eles não têm programação, ninguém os acompanha, já que não foi uma programação, né? Espero que seja respondida. Mas sim, não tem seres que venham para o planeta Terra que eles não sejam orientados pela espiritualidade superior. Não tem ser humano que venha para a Terra sem orientação da espiritualidade superior. Eles vêm só por vir, eles vêm só com um plano de reencarnação, porém, eles ainda assim têm mentores. E em último caso, eles têm mentores coletivos, que o mesmo mentor, ele pode auxiliar um grupo de seres. Até porque não adiantaria ter um mentor específico nos casos em que a pessoa não consegue ter acesso e contato com energias mais elevadas, com a intuição superior, né? Porque a gente precisa estar numa elevação de energia um pouco maior para pegar o contato das faixas dos guias e dos mentores para que seja efetivo na nossa vida. Mas isso não impede também que ligue as coisas para que aconteçam da melhor forma possível para os aprendizados da nossa alma. Então ninguém vem desamparado para a Terra até quem vem sem rota de programação tem guias e mentores espirituais e podem ser específicos ou podem ser coletivos. Mas todos são muito bem amparados. E digamos que essa pessoa desperte sua consciência, essa pessoa aumente o seu nível de amor de tanta prática no bem, de tanto conhecimento e de tanto autoconhecimento. E essa pessoa consiga acessar níveis superiores, ela pode até mesmo adquirir um mentor próprio. Certo? Tudo é bastante relativo e tudo é muito baseado no amor. No amor. É a última pergunta? É a última pergunta. Então é isso. Se você tiver mais perguntas, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você puder ajudar este vídeo deixando o seu like, o YouTube se encarrega para entregá-lo para mais pessoas. E assim, quem sabe, nos aproximarmos da nossa fraternidade do planeta inteiro, uma grande fraternidade. É uma utopia ou seria bom? Diga nos comentários. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.